Música Ê Thiago Vaqueiro Renan de CT Renan de CT Meu povo, estou aqui hoje na Lese, não sentado Marcelo Sobral, representante do povo Itapuranga Representante do povo Sergipe Para dar uma grande novidada Lançaremos agora a programação da Cavalgrana da Ajuda É isso aí meu povo querido Itapuranga Todos os amantes aí da Cavalgada Nós que gostamos muito de Cavalgada E ano passado fizemos um compromisso E foi pronto, em cima do trio No ano que vem, a festa vai ser Patrocinada pela Prefeitura De Itapuranga Pelo deputado Marcelo Sobral Pela deputada Iana Pedeca E já me confirmou aqui que vai olhar E vão ter atuações Nacionais e atuações locais Toda a população de Itapuranga da Ajuda E nós íamos esse ano Fazer uma Cavalgada A maior Cavalgada da Ajuda que já teve A gente sabe que a Cavalgada da Ajuda já tem um nome consolidado E agora que está incluído no calendário turístico Do Estado do Sergipe Nós demos essa notícia no ano passado E nos comprometemos Eu e a deputada federal de André Bura De, nesse ano, patrocinar esse evento Esse ano serão dois dias de festa Será dia 6 e 7 de abril Isso é isso No dia 7 de abril Puxando a Cavalgada A dupla Ramon e Randinho Os vaqueiros aí do nosso sertão Estão estourados Vai puxar a nossa Cavalgada Pela primeira vez A Itapuranga da Ajuda vai puxando uma Cavalgada E no sábado Vai ter Felipe Santos Somos Loucos Matanzinho Lima Grada Junto Forró E Pagode da Mare Com atrações estaduais Atrações nacionais E atrações locais também Do nosso município Sem esquecer também Que depois da Cavalgada Puxada por Ramon e Randinho Vai ter a Prata da Casa Também Tocando lá do nosso voado Nova Desculberto Que vai também Ser a cereja do goleiro E a brilhantar ainda mais Nossa festa Então Compromisso assumido Compromisso cumprido Aqui Meio ideal deputado de Angra Disponibilizando 200 mil reais Para fazer esse evento De emendas impositivas É para isso Que a gente fez compromisso Com o povo de Itapuranga E agora estamos aqui Assumindo esse compromisso Reforçar e reafirmar O compromisso De deputado Marcelo Aquele político Que promete e faz Não só Diz com tantos outros aí Obrigado Marcelo O povo de Itapuranga Ele agradece por tudo Tamo junto E até lá Meu parceiro Gênesis